E aproveitar também, Gil, fazer aqui um improviso, no final do mês que estão lançando o online, a venda online, nós podíamos fazer um lançamento com alguma promoção aqui no Life Mouse também, né Gil? Sim, sim, a gente vai estar lá fazendo o lançamento do e-commerce, então a gente tem a previsão, daí no final do mês está colocando o e-commerce no ar, o interesse é que a gente não pode divulgar, porque está nos finalizando ali, e vamos fazer sim, a gente vai fazer uma promoção aqui de lançamento, para quem estiver assistindo, para quem já tiver... Um brinde maior, a gente vai lançar uma página... Mas então tem um clube de compras também, né? Tem um clube de compras também, então assim, a gente pode fazer um sorteio, um kit inicial de um clube de compras aqui, numa live online, a gente pode fazer uma página de cadastro, para as pessoas entrarem e colocarem lá o seu e-mail, e elas começarem a receber mais informações, ver como vai estar andando até aí, Mas de qualquer forma, quem participar da Copa Gatos, ele vai ter, óbvio, por isso que eu estou falando, porque é importante você entender o que é o patrocinador, ele vai ter lá o cupom de disponto, que as compras dele, vai ter um valor diferenciado por estar participando do evento, todos os jogadores. Aí pessoal, é o chamariz que o nosso patrocinador Master está dando, para poder rentabilizar, essas compras vão ser entregues na sua residência. É, então vocês são os olhos dos produtos, né? E o clube de compras é assim, você vai entrar lá para fazer uma assinatura de um pacote mensal, onde você vai estar recebendo todo mês alguns produtos que você vai selecionar, ou se não, a gente também vai ver um kit aleatório, um kit branco, não sei se vocês já viram a próxima live nossa, eu vou trazer um kit aqui para poder deixar exposto para vocês entenderem. Quando nós lançamos a parceria, vocês me deram o kit, eu presentei a Nilza e o Carlinhos com o kit. Que legal, então a gente vai trazer o kit para mostrar para vocês, que assim, o produto não é todo mês igual, então todo mês você vai estar recebendo produtos diferentes dentro da linha que você gosta. Você vai ter um cadastro, você gosta de granola, gosta de castanha, gosta de pizza, a gente vai customizar e todo mês enviar uma novidade, um produto diferenciado. Então é bem legal, financeiramente é muito mais vantajoso e viável, porque a gente tem uma recorrência, e sem dúvida o absoluto influência é criar uma parceria forte com os usuários e entregar saúde, é o nosso objetivo de entregar saúde. A gente só pode estar agradecendo e ajudando vocês a promover essa linda marca aí do nosso mercado, pela parceria, por ter acreditado no nosso projeto. Obrigado.